Olá pessoal, meu nome é Samstam Mehta e vocês assistem meu canal, meu inglês, Mehta. Hoje eu vou trazer para vocês opposite words. Opposite words, que é o que eu tenho. Opposite words, como se fosse o que se fosse o que fosse o que fosse o que fosse, ou seja, salá, você vai fazerFire, você vai fazerão como segura a outra gora. Agora é прекрас eAcogê-se incorrectly. Então, vamos falar em inglês em inglês, como Black, White, Good, Bad, Sweet, Big, Small, Good, Bad, Beautiful, Ugly, Ok? Rich, Poor, Good, Poor, Love, Hint, Friends, Enemy, Day, Night, Hot, Call. Então, este é o Swizz, Puts, Boys, Girls, Ok? Você se deu certo? Eu já disse para você, você se sabe, você já se vai. Você vai aprender, né? O Swizz, Puts, Aira, Muito, Good. Ok, galera, isso é o meu canal, eu aclame. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. So ma'am, thank you, thank you all of you, thank you ma'am.